Paz de Deus a todos, vamos pintar essa linda flor? Vamos começar pelas folhinhas, folhinhas bem simples, a gente vai preencher com o pincel pituar pequeno, que é um pincel broxinha, com verde kiwi ou verde folha, tá bom? Preenche as duas, preenche bem, tá bom? E aí você vai vir com o verde pinheiro pra fazer aquele joguinho de cores que deixa uma belezura. Vem de um lado com o pincel número 14, tá bom? Da Condor já lixado, você vem de um lado dela puxando para dentro as vírgulas, três vírgulas, e no meio aquela linha para cima. Faz já os arabesco, aí aproveita que já tá com o pincel sujo do verde pinheiro, e aí você já faz aí esses arabescozinhos pra deixar mais bonita aí a nossa pintura. Agora vamos pegar o branquinho, cor branco, tá bom? O mesmo pincel, é um pincel chato, lixado, tá bom? Número 14, você vem do outro lado da folha, jogando de cima para baixo, e no meio aquele tracinho de branco. Gente, já deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, segue aí a gente, tá bom? Olha lá, dei umas batidinhas com o branco, e aí eu vou pegar amarelo, limão, pituar, eu uso muito o pincel pituar para preencher, esse pituar é maior, é o número 4, e um pouquinho do amarelo, peguei agora também um pouquinho do amarelo cardamom, para fazer a boca da flor, tá bom? Amarelo, limão, e usei o amarelo cardamom para dar esse joguinho de cor. Estou aí com o rosa pink, pincel pituar também para preencher, e você vai preenchendo aí com o rosa pink, pode ser também outro rosa aí, rosa chá, tá bom? Pode ser aí também o rosa chá. Feito isso, gente, qual a sombra do rosa? Qual a cor que vai dar uma vida aí esse rosa? Um tom mais forte? O púrpura. Então, eu pego aí um pincel número 12, ou pode ser o mesmo número 14, e venho em volta do copo, no pé do botão, tá bom? Em volta do copo, e venho de um lado dessas pétalas, puxando para dentro, fazendo vírgulas como se fosse uma folha, e dando aquela varridinha para dentro. Olha que belezura. Gente, vocês já curtiram o vídeo? Já deixou seu comentário? Feito isso, do outro lado agora, gente, a gente vem novamente com o branco. O mesmo que a gente fez na folhinha, a gente vai fazendo essas pétalas. E fica essa belezura. Vamos começar pela boca aí da nossa flor, tá bom? Ó, o pincel, o mesmo pincel, de cima para baixo, ó, faz o contorno, né? E puxa para baixo. Contornou, puxou para baixo. Olha que lindo, ó. Contorna, joga para dentro o excesso. O mesmo a gente vai fazendo as pétalas. Fizemos aí na boca, e estamos fazendo aí nas pétalas. Olha que lindo, gente. Faz a vírgula, joga para dentro. Fez a vírgula, para dentro. E um pouquinho aí no pé do copo. Um pouquinho de preto aí na boca da rosa, da flor. E ficou essa belezura. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí